Tinha a fazer, tinha a fazer um bocadinho. Isto é só para quem é bailarino e que tem estas indumentadas. Já estava a falar da perna da rapariga. Que é bem boa. Também é bonita. É bem boa a perna. São bem-vindos ao grande tal. Rapidamente, vamos lá apresentar aqui o pessoal todo. Márcia. A Márcia, que é linda. Quem não conhece a Márcia? Muita gente lá em casa. O Rui. Olha o Rui. O Rui, o baixista. Quintas. Vamos mostrar o Quintas lá para casa. O Quintas. Exatamente. Paulo. O Paulo, na guitarra. Como está? E a Raquel. A perninha boa. A perninha ajeitosa. Duas grandes bailarinas. E o Saúl com este disco. Comilho Melão. Comilho Melão, exatamente. E estava bom. Exato. Estava madurinho, apalpaste bem? Cinco estrelas. Como é que tu apalpas o melão? Para ver se está bom. Sabes? Oh, filha, por acaso não ensina-me. É que eu só como, eu não apalpo nada. É assim, quando vais comprar o melão, tens de apalpar nos exterminados do melão. Ou seja, o rabo do melão, então. O rabo e a cabecinha do melão, depende do ponto de vista, para ver se está madurinho. Eu acho mais da parte do rabo, a cabeça das palmas. É para ver se está maduro. Se estiver maduro e se for para dentro, significa que está bom. Ai, se for para dentro e ainda por cima. Provoca mais. Olha, lança mais. Sabem perfeitamente que é assim. Lança mais dados para a fogueira, que depois estás aqui entre nós. A vossa mente é que é muito perfeita. Não, não, não. Eu não, apalpa-se o melão ou não apalpa? É, sim, e entra para dentro. Obviamente. Aperta-se, se for, se estivermos lindos, é sinal que está bom. Agora diz que é a vossa mente. Olha, tens de resolver o teu passado, Andréia. Vamos lá. Vamos lá. Até já. Uma pessoa... Bota à frente e para trás. Uma pessoa... Não tenho outra forma de explicar como é que se apalpa o melão. Desculpa. Exatamente, não dá mesmo. Mas há 22 anos que eu conheço este minuto. Já lá, vamos aninhos. Aliás, posso-te dizer que me lembro de ver o Big Show Zico e de ver o Saúl a atuar com o nosso João. Com um bigode postiço e um acordeão. Também não cresci muito. Ah, cresci este? Só um bocadinho, só um bocadinho. Mas lembras-te dessa altura? Lembro, lembro. Grandes recordações que eu tenho. Naquela altura, para mim aquilo era uma brincadeira e foi assim que eu fui para o Big Show na altura. Uma brincadeira, não era nada profissional e te lembras-te também disso. E ainda há muito desse menino em ti. Ainda há muito deste menino que você quer saber. Há muito, só não é o bigode. Cuidado, foi caindo. Como tudo na vida vai caindo. Não, é... Tinha aqui 5 anos nesta altura. 5 aninhos. O que é que conservas? Que sonhos é que conservas desta altura? Olha, o sonho de cantar. Para mim era uma brincadeira. Começou-se a tornar um pouco mais profissional. E sonhos de alcançar coisas ainda maiores que aquilo que já alcancei. Em primeiro lugar, quero fazer um coliseu, como já tinha dito. Quero fazer um coliseu e lançar um livro. E vais fazer um coliseu onde? Já tem espaço? No Porto. No Porto. Para construir um coliseu? É, exatamente. No Porto. Quero fazer um coliseu no Porto. Mas ainda voltando a esta altura, tu disseste que foi uma brincadeira. Nunca sonhaste um dia ser cantor profissional? Não, para mim aquilo era uma brincadeira. Há tão miúdo com 5 ou 6 anos, naquilo era uma brincadeira que fazia. Imitar o Quim Barreiros, a pessoa gostava. Agora, a partir de 96, sim, começou a ficar um pouco mais profissional. E um pouco... O trabalho era muito mais do que nesta altura. Em 96, não saiu o Bacalha ao Caralho. Também lançado no Big Show 5 na altura. E a partir daí, sim. E a partir daí comecei a pensar um pouco mais à frente. E ver o que é que dava daquilo. Foi platina? Tripla platina. Tripla platina. Impressionante. E 20 anos se passaram desde que lançaste, então, o Bacalha ao Caralho. E como é que foram estes 20 anos da tua vida? Olha, 20 anos muito bons, graças a Deus. Sim, 20 anos após o Bacalha ao Caralho, exatamente. O Bacalha ao Caralho. Ai, olha, Branca, a minha Nossa Senhora. Olha, foi ótimo. Lancei 16. Era um bocadinho de cebola também e azeite, se for assim. Isso é dependendo. Depende do gosto. Depende do gosto. Depois do Bacalha ao Caralho, editei mais 15 trabalhos. 15? 15 trabalhos. Este é o 16, penso. Se a memória não me falha. Qual é este agora? O Camilo Melão. E fui sempre a querer fazer mais e melhor e um pouco mais profissional que aquilo que eu fazia. Agora sim, muito mais maduro. Mas continuas sempre na mesma toada em termos de música? Sempre, sempre. O duplo sentido. O duplo sentido. Esta música já não, porque isto é a continuação da Dança da Mãozinha que saiu há dois anos, que é um pouco mais pop, um pouco mais auze, também para outros estilos de pessoas. E quem ouvir este trabalho vai ver que tem ali aquela partezinha do Saúl mais popular, mas tem um estilo completamente diferente, que é com aquilo que eu mais me identifico, que é o estilo pop. Mas tu, ou corrija-me se eu estiver errado, mas tu houve um período que estiveste um bocado ausente. Estive ausente sim dos mídias, televisão, rádios, porque tinha muito trabalho, graças a Deus, mas nunca parei de gravar CDs, nem nunca parei de cantar. Parei sim de aparecer na televisão. E achas que é importante, de vez em quando, parar e afastar-nos um bocadinho dos mídias, da comunicação social, para que as pessoas também sintam a vontade de voltar a ver aquela pessoa. Mas foi muito tempo. Eu tenho essa noção que foi muito tempo que eu fiquei afastado. E costuma-se dizer que quem não aparece esquece. É esquecido. Agora, graças a Deus, desde que lancei a fábrica de choriça, começou outra vez a subir novamente. Como é que é? Fábrica de choriça. De choriça? De choriça. Nossa, Júlia, porque não há muitas choriças. Exatamente, já cantei também para ela, a fábrica de choriça. Depois desse 2011, comecei a subir novamente e estou onde estou, graças a mim, graças à minha esposa e graças aos meus fãs também. Muito bem. Quem é que escreve as tuas músicas, Saúl? Olha, engraçado, desde 2012, eu comecei a escrever letras. Tu? Este CD tem sete letras minhas. Esta que eu cantei agora, tu és capaz, é a letra minha também. Eu tenho aí mais, agora... Temos aqui o... Ela toca na gata. Ela toca na gata, também fui eu que escrevi. Que era o Fiesta. Que era o Fiesta, também fui eu que escrevi. Piu, Piu, Piu. Piu, Piu, Piu também foi. Modernice. Modernice. Tem aí uma partezinha minha também. Take your body. Também. Que é como que eu disse, sacodem o teu corpo, não é? Só tem aí, acho que é duas que não fui eu que escrevi. Três. Que é o Comilho Melão, o Ela Faz Bruxedo e fui... Não, isso é uma terra. Fui a Guiné-Conacri. Não tem nada de mais. Há duas Guinéias, é a Guiné-Bissau e a Guiné-Conacri. Não tem nada de mais. E gostei, foi porreira. A história é engraçada. A Timaria tem que ouvir. Achas que a mente portuguesa... Ou melhor, não é a mente portuguesa, desculpa. Achas que o português permite esses trocadilhos? Dá, dá para brincar muito, sem dúvida nenhuma. E vê-se isso no Ela toca na gaita, não tem nada de mal. Estamos a falar de um acordeon. A minha vizinha adora tocar acordeon. Não tinha acordeon, claro. Eu mostrei-lhe a minha gaita, não havia mais nada a fazer. E mostrei-lhe e ela começou a tocar, olha, até hoje. E afinou bem? Afinou, impecável. Parecia que já comecia aquilo para trás para a frente. Agora vais lá saber porquê. E tu que instrumentos é que tocas? Além do acordeon? Todos e mais alguns. Gosto de tocar um bocadinho de tudo. Calma aí, atenção. Gosto de tocar um bocadinho de bateria, gosto de tocar um bocadinho de teclados, gosto de tocar um bocadinho de guitarra. Mas aquilo que eu mais me identifico é concertino e um acordeon. Sem dúvida nenhuma. E tocas perfeitamente? Não toco, não sou um concertinista topo, mas para aquilo que eu preciso e para aquilo que eu gosto de tocar, chega e sobe. E como é que compas as músicas? Quando começas a preparar um novo disco, como é que tens em mente? Não tenho nada. A primeira coisa que me vem à cabeça é arranjar uma mudia, mais ou menos aquilo que eu quero. E um trocadinho engraçado. E pegar no chavão, que neste caso foi o Ela Toca na Gaita, e daí escrevi a letra. E o mais complicado é descobrir essa palavrazinha que vai modificar a música. E depois é fazer a história. Mas eu só faço letras a partir das 3, 4 da manhã. Nunca antes. Não me perguntes porquê, mas é quando vem a inspiração. Mas agora vou perguntar. E porquê? Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei, eu adormeço e de vez em quando acordo com as outras na cabeça. É engraçado. E tenho que escrever na hora, porque se não escrever, depois esqueço. E o que é que a mulher diz disso? A mulher não diz nada, está a dormir, por isso não há qualquer problema. Às vezes acorda, dá as ideias dela também. Esta do Comilho Melão, pelo menos foi a primeira que a minha mulher chegou ao estúdio e adorou a música. Posso dizer isso. Agora as outras têm que ser muito trabalhadas. Eu faço as letras, ela dá a opinião dela. Ela às vezes não acha piada a determinadas letras mais picantes? Não, ela já me conheceu assim, por isso não é por aí que vou mudar. Olha, coisas bonitas, estamos aí. Vocês são lindos. Quem são? Sou eu e a esposa. Não és tu, não. Era um bocadinho mais gordo ali. E ela é uma grande companheira? Sem dúvida nenhuma. Há 10 anos estamos juntos. Fez 10 anos agora em 2015. E é o meu pilar, sem dúvida nenhuma. E um dia, quando tiveres filhos, eles vão ouvir... Se forem filhas é um bocadinho mais... Também ouvem. Também ouvem. Não há problema nenhum. Mas os miúdos vão achar... Nada. Não eras tu precisas. O mal está em quem o pensa. Com certeza. Claro. Claro. Não pode estar uma no cravo ou outra na ferradura. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, se calhar, para as meninas... Porque na boca das meninas, exatamente porque a mente é muito traiçoeira, há pessoas que, se calhar, algumas coisas não vão estar de ouvir. Queridinha, a igualdade fica igual. Tanto na boca das meninas como na boca dos meninos. É diferente. Que a igualdade é assim, não é verdade? Mais ou menos. Desde que não se falta a educação... Mas vais cantar-lhes estas músicas. Vou. Não tenho qualquer problema. Claro que não. Sabes que as primeiras... Imaginas-te a fazê-lo. Imagino. Sem dúvida nenhuma. Uma canção. Uma canção de embalar ali, junto ao berço. Comilho o melão. E elas adormecem, não é mesmo? Não. Qualquer problema. Sabes que... Bebe o bacalhau que era... Olha, vou falar nisso, temos um desafio. Andréia, vou dizer uma coisa. Diz isso. A primeira coisa para saber se é um sucesso ou não é dar-lhes uma criança para ouvir. Se eles começarem a cantar, é sucesso. E isso aí é o melão. Já. O melão, aquilo... Ai, 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 ai. Toda a gente canta isso, seja do mais novo ou mais velho. Toda a gente canta. E nós temos é que ouvir as crianças. Se gostarem, eles cantam. Se gostarem, dizem ao que gostam. Por isso. E é por aí que eu vejo. E aí ele coube as minhas músicas todas antes de saírem cá para fora para escolher qual é a primeira e qual é a segunda e qual é a terceira. Ele é que escolhe. Qual é um single de saída. É, ele é que sabe isso. Ele é que sabe. Ele é que sabe dessas coisas todas. Bem, entre comer o melão e ouvir a Ivala Marão, vamos escolher a segunda hipótese. Até já. Eu também escolhi. Eu também escolhi. A Ivala Marão. Saúl, chegou a hora. Ai. Chegou a hora. Temos um desafio para ti. Aceitas? Eu aceito tudo e mais alguma coisa. Ora bem, isto é que é um rapaz destemido. Tu queres um rapaz despachado, não te vais atrapalhar com toda a certeza. Não vais, não vais. Não, não vais atrapalhar-te. E temos aqui... Na realidade, nós temos umas bases musicais. Ok. Não é? De estilos bem diferentes. Sim. E a questão é, o que é que será que tu vais ter de fazer? Cantar por cima das bases musicais, obviamente. Ok. Mas... Nós escolhemos algumas letras tuas. E vais ter de as adaptar a cada um dos géneros musicais que vais ouvir. Percebes? Sim, sim. Há pouco estavas a falar em cantar o bacalhau que era alho, assim, para dormir. É mais ou menos isso. Não, quem estava a falar disso era eu. Sim, sim. Não, estávamos a falar disso. Sim, sim. Estavam vocês a falar. Pronto. Bem, vamos começar por pedir a primeira base musical para que possas ouvir. Está bem? Vamos lá. Ora bem. Para percebermos qual é o registro. Fala. Ok. É para mim? É para mim? É para ele a letra. Sim. Estás ouvir, não estás? Estou, estou. E agora, a letra que vais ter de cantar é o meu rafeiro. Nós pusemos aí a letra para ajudar, não é? Porque a base musical faz a diferença. Sim, então andá cá. Não precisas de certeza. Então fala. Vai começar a música Silêncio, que Saúl vai cantar o fado. Deixa-me entrar nos idosentos. Agora sim. O meu rafeiro é... Vai para cá a letra. Ah, vês? É diferente. É, é. É diferente. Ah, pois é. É isso mesmo. Agora é que é. Vai, já fica com ela. Agora é que é, vai. É isso, vai. Agora é que é. O meu rafeiro é teu atreiro. Eu dou-lhe comida nova, mas só quero comer a velha. Ai, eu dou-lhe comida nova, mas só quero comer a velha. Está bom? O meu rafeiro é tão matreiro. Eu não sei o tom. Come comida nova, mas só quero comer a velha primeiro. É, porque é quase mecânico, não é? É, nós já estamos habituados ao outro. O meu rafeiro, pois tinhas de terminar. É teu letreiro. Como comida nova, mas só quero comer a velha primeiro. Vá bem, vá bem. Não é nada. Vá lhe. Vá lhe a próxima. Vamos ouvir a segunda base musical, Joãozinho. A segunda base musical. Vamos lá. Eu gosto de ser de base. Estás preparados? Ouve. Já, agora o sabor vai depar o desafio. Eu, Andréia, vamos para o frio. Interiorizaste? Mais ou menos. Pronto. Esta é fácil. Sabes qual é a letra que vais ter de cantar com esta música? Não sei, mas vais me dizer. É o bacalhau, caralho. Lá está. Atenção. Atenção nas pausas. Até se levanta. O bacalhau, caralho, é o melhor tempero. Quem comer alho fica rico como um pedo. Vamos lá, gente. Vem a andar comigo. Vá entrar, vá entrar sim. O bacalhau, caralho, é o melhor tempero. Quem comer alho fica rico como um pedo. O bacalhau, caralho, é o melhor tempero. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O bacalhau, caralho, é o melhor tempero Quem comer ar fica rico como pere Pere, 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 pere Quero, quer alho Olha ! Vecas de fazer uma versão disto Também acho, também acho Isto é maravilhoso Até agora estou-me a sair bem Vamos lá ver o resto Gosto daquela parte do bacalhau, quer alho E depois pões como convidado a João Baião Sim Faz uma versão E tu vai assim E eu faço assim. Porque tu não podes baixar muito. Não podes baixar muito. Mas vou de calças para poder dançar à vontade. O bacalhau quer... O bacalhau quer... Alho! Lindo! Mas olha, esta ganhou. Esta ganhou até agora. Vamos à próxima base musical. Manda vir. É... Uma Kizomba. A melodia é bonita. Vamos ouvir a letra agora. Olha, acho que vais dançar... A dança da mãozinha. Podia ser essa atrás. Que era melhor. A dança da mãozinha é mais aqueles... Nós que temos dificultar. As minhas bailanas é que sabem dançar isto. Eu não sei nada isto. Vai, nós fazemos de bailarinos, vamos fazer de bailarinos. Levanta a mãozinha. Passa na barriguinha. A pá na cinturinha. Agora... Remexe. Remexe. Levanta a mãozinha. Passa na barriguinha. A pá na cinturinha. Agora... Remexe. 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 Levanta a mãozinha. Passa na barriguinha. Remexe. 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 Remexe a bunda. Remexe. 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 Agora, agora. Levanta a mãozinha. Passa na barriguinha. A pá na cinturinha. Remexe. 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 Empacável, pá. Bravo! Impecável. 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 Isto é inacreditável. Isto é inacreditável. Ai meu Deus. Isto é inacreditável. Qual é a próxima? Estás a gostar? Estás pronto? Estás a gostar? Estás sempre pronto. Estás a gostar? Estás a gostar, hein? Estás a gostar, sim senhora. Estás a gostar muito. Grande momento invisível. Venha à próxima. Então vá. A esposa está a gostar? Está a gostar? Está a gostar? Está a gostar. Vá. Vira. 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 Vira aí. Qual é? Qual é? Queres saber? É a fábrica da chouriça. De chouriça? A sério? Agora é que é. Tem um erro. Tem um erro. Corrige. Vá. Vamos agora. Vamos montar uma fábrica de chouriça. Isto é mais difícil, pá. Porque se não queres parar de dançar. Não, é mais difícil de entrar na América. É melhor sentar, senta. Vá. Uma empresa de chouriça, de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dás o pacote para eu despachar. Dás o pacote para eu despachar. Vamos lá. Vamos montar uma empresa de chouriça. Dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dás o pacote para eu despachar. Vamos lá. Vamos montar uma empresa de chouriça. Eu dou a tripa, tu dás a xixa. Para conservar o produto e exportar. Dás o pacote para eu despachar. Vamos lá, papai. Vamos. Está bom. Esta é a mais difícil. É mais difícil. E não parece. E não parece. Porquê? Por causa das métricas. Por causa da métrica. Mas aqui está a prova do talento. Tem que ter... Demora, demora a entrosar, mas depois aquilo vai. Mas a demora, demora a coisa, mas depois... Mas depois a entrosar é que vai sempre andar. Olha, podias fazer um espetáculo assim e as pessoas... Mas coisas assim diferentes, não é? Tu lanças a base musical e as pessoas é que evitam o tema. Tem que cantar. E tu? Ah, mas já pensaste. Ó chefe, aponta aí. Bem bom. Como é que é o teu espetáculo ao vivo? Olha, o meu espetáculo é... Eu costumo dizer que não para. São duas horas com banda, duas horas sem parar. Por isso é sempre andar, sempre andar, sempre andar. A malta tem que ter ali uma juvenica. O sol não para. Está sempre a cantar e a dançar. Por isso vocês também. Eu costumo dizer que perdem 5kg no meu espetáculo. Não precisam de ir ao ginásio. Muito bem. Muito animado, chamo pessoal ao palco. Gosto de fazer brincadeiras. E que coisas é que as pessoas te dizem na rua? Não... Olha, agora desde que saí do outro programa, não é? Sim. Começaram-me a conhecer o outro lado também do artista, sem ser artista, só a vida pessoal. E já gostavam de mim como artista, agora gostam de mim como pessoa. Olha, dizem que eu sou mais animado que aquilo que gostavam à espera. E como é que vai ser? Como é que estás a perspectivar o 2016? Olha, muito trabalho, graças a Deus. Vou ser rei de carnaval da Figueira da Foz, da minha terra. É, lá eu também já fui. É, pois já. Também já fui, rei de carnaval da Figueira. Dia 7... Deixa-me só dizer os dias. Estamos dia 7 e 9 de fevereiro, toda a gente na Figueira da Foz, ok? Muito bem, muito bem. O meu desfile choveu o desfile todo. Estou parado. Isso é normal. Mostra-me, não se para aquilo ali. É sempre andar. E espetáculos? Espetáculos. Estamos a perspectivar já muita coisa. Temos coisas marcadas. Agora de cabeça eu não sei. Claro. Sabes que isto eu tenho estado sempre a andar para trás e para a frente, mas basta irem ao Facebook oficial. www.facebook.com barra Artista Saúl. Metem um gosto na página e tem lá tudo, tem lá as novidades todas. E o Saúl que é um grande artista. Muito obrigado. Muito obrigado. Vais cantar o próximo tema? Vou cantar o Comilho Melão, mas na base original. Na base original? Na base original. Não, na base original. Na base original da música. Vamos andar a fazer estas brincadeiras. Mas foi muito giro. Antes disso, vamos voltar então a ouvir aqui o Saúl. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes disso, vamos só falar um bocadinho com o nosso Iva. À vontade. Obrigado, Saúl. Até já.